Quando te vi, tudo fez sentido Iluminou o meu olhar Valeu a pena esperar A gente se combina tão lindo Sem perceber me pego sorrindo E sinto meu coração bater assim Feito borboletas soltas no jardim Você me faz voar, você me faz melhor Parque, shopping, Maceió Você me faz voar, você me faz melhor Parque, shopping, Maceió Você me faz voar, você me faz melhor Chegou o shopping que vai transformar você, a sua vida e Maceió Parque, shopping, Maceió Você me faz melhor Parque, shopping, Maceió